Fala galera, beleza? Aqui que tá com vocês, é o Andrei e bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Sonic R. Eu peço desculpas pelos três meses de inatividade geral, eu fiquei sem nenhum método de postar vídeo, então vocês me desculpem. E bem, terminando a nossa série do Sonic R, eu falei que eu vou fazer o do Tony Hawk's Pro Skater. Eu ia jogar, acho que com a Privat Carreira, mas eu não sei se ainda vou jogar com ela, mas eu vou zerar aquele lá. E o Pro Skater 2 com o Homem-Aranha. Logo depois que eu terminar a série do R, eu ainda vou jogar o Tekken 4, porque eu ainda tenho faces do Force pra passar. Mas vamos lá. Antes de seguir, já vai deixando o like se você gostar do vídeo, se inscreve no canal pra que eu continue fazendo esses vídeos. Eu gosto bastante de fazer esses vídeos assim, apesar de ser gravado no celular eu adoro. Jogar é um negócio divertidíssimo, eu tô só esperando conseguir um computador decente pra fazer umas lives legais. E eu tô planejando uma live de Tolkien com o Country 2, com um amigo meu. Mas bem, vamos lá. A gente vai pra... Reactive Factory. Eu vou jogar de Knuckles ainda, tá? Acho que eu só joguei de Knuckles a partida inteira. Mas é isso. A gente ainda tá fazendo todas as Esmeraldas e todos os Tokens. Então eu tô destravando todos os bonecos e pegando o Super Sonic até o final do jogo. Reactive Factory não é uma fase difícil. Ela é... Ela é só um pouquinho labiríntica. Não tanto quanto a Regal Ruin no quesito de atalhos. Entre aspas, né? Bota muitas aspas aí em atalhos. Mas ela é uma fase cheia de... De divisões. Muitos caminhos diferentes que você pode seguir. Tanto que, meu... Só pra você chegar no final da fase é... É uma sofrência. Aqui, ó. Pegando o terceiro medalhão já. Aqui, ó. Tá aqui, não. Ali em cima. Quase que eu faço cagada. Eu vou ver se eu ajunto sem Rings antes de eu chegar no final do negócio. Opa. É, eu acho que eu não vou conseguir sem Rings até o final. Porque eu queria abrir os dois portões, mas eu não vou conseguir abrir os dois portões agora. Então deixa eu já pegar aqui... Uma das esmeraldas. Pra eu poder ganhar tempo. Tentar ganhar tempo, né? Pro menos. O caminho de cima ali também tem outro medalhão. Então já vou ali agora. Vou tentar cortar o máximo de caminho possível. Já que o Robotnik tá em segundo lugar aqui que é... Um milagre, um tanto quanto estranho. Vamos que vamos. Olha lá. Ele tá ali, ó. Não tô muito longe não. Terceira volta. Agora eu preciso ganhar o máximo de chão possível. Vamos ver se eu consigo. Que essa daqui é uma das fases mais difíceis de se pegar as esmeraldas e o medalhão numa corrida só, tá? Mas eu consegui aqui. Vamos ver se eu consigo chegar até o final da fase tranquilo, sem nenhum contratempo. Milagre. É a primeira vez, acho que em anos, que eu chego no final da fase em primeiro. Com os medalhões e as esmeraldas. Vamos enfrentar o Metal Knuckles agora. Não é um boneco muito difícil, tá? Considerando que eu tô jogando no normal, então ele não... Ele não vai ser absurdo de difícil. Só se eu tivesse jogando realmente no hard. Que aí, eu acho que as estatísticas, entre aspas, verdadeiras dos bonecos iam aparecer. Porque o Knuckles, ele tá uma uma sova de muitos bonecos. Ih, a bateria tá acabando. É isso, né? É isso. É, o Knuckles, ele tá uma uma sova de muitos bonecos facilmente. Então, tem que ser pra tomar cuidado. Mas, vamos tentar cortar o máximo de caminho aqui que eu puder. Aproveitar que eu já tenho bastante rings. Eu vou pegar o painel ali na frente, o booster. Bom, eu não tenho nem mais o que dizer, a não ser que a trilha sonora desse jogo é fantástica. É, literalmente... Acho que... Esse daqui é um dos mais claros exemplos de que jogo do Sonic é uma trilha sonora com um jogo de brinde. Porque meu amigo... Olha, ele acabou de passar na minha frente. Mas ele não tá na terceira volta, então... Eu não tenho que esquentar a cabeça, não. Ganhamos. Tá aí, focinho. Primeira vez que eu faço o Reactive Factory. E é um vídeo que não chegou nos oito minutos, tendo que jogar outra corrida. Tá lá, sete esmeraldas do caos. Muito obrigado a vocês que assistiram. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram, pode dar dislike e comentem. É sempre importante me dar um feedback. Eu quero saber o que vocês acham do vídeo. E as próximas duas partes vão ser na Radiante Emerald. Sim, eu vou estar jogando ela com dois bonecos diferentes. Primeiro pra fazer o final com a Diamond in the Sky. E depois pra jogar com... Pra fazer o Super Sonic Race. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Falou, abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.